O time de hoje, é um time experiente E a madruga vem pra cima, tem que achar uma bola, um a zero Vai ter que jogar com o placar embaixo do braço Vem a bola, trabalha, é o passo, é golaço Um golaço, um golaço, um golaço, um golaço, um golaço Eles vêm pra cima, não quer nem saber não, olha o pula É golaço, Santandré É, é, o pula bate e parece que eles rejogam Vamos fazer o jogo, vai, vai pra cima e fazem o jogo Cezinha tá lá, na bola tá o Leandrinho lá Vem jogada pra lá, de ensaiada, pode esperar As caras, Santandré atorizado, pega o toque na batida É golaço, Santandré É golaço, Santandré Tive o segundo final, tendo um texto de eixo Vem Cezinha, olha a bola, vai ter o Leandrinho, de gente É golaço Santandré É golaço, Santandré, quatro segundos do final A quatro segundos do final, é golaço, Santandré